Novelista, jornalista e arquivista político, colombiano. Nasceu em 6 de abril e março de 1927, no município de Aracacaca. Faleceu em 17 de abril de 2014, aos 87 anos, na cidade do Mestre. É considerado pela crítica literária mundial como sendo um dos mais importantes escritores do século XX. Em 1982, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, pelo conjunto de sua obra. A obra mais popular em Nascimento Marcos é 100 anos de solidão, onde eu aprendo o estúdio do ético com o realismo fantástico. Você dá uma estrada dele. O modelo é a vida. O sexo é o consolo em temas quando a mão não nos alcança. A moral também é uma questão de tempo, que se é como um sorriso. Maligno, você vai ver. Nunca abandone o balco em automato. A idade não é o que temos, mas o que sentimos. Não existe uma desgraça de morrer sozinha. Parece que eu não posso sentar aqui. Eu vou lembrar. Descita a gente do favor. Este amor é feliz de repente, e sabe a razão de uma imposúula. Este amor amoroso vestidura, sem lida do coração exatamente. Este amor que os remina é a ternura, que as infâncias de sonhos em la frente, que as línguas de música em la frente, que as conseiras nostálgicas em la altura. Este amor que as o verso em las rosas, e as saberes de la vida em cada cosa, se nos repite cada vez mais frito. Tão eterno este amor tão resistível, que comparado ao tempo, é impossível saber donde limita com a mulher.